Oba, bomba! Eba! Mais um vídeo, galera, esse aí é a continuação do vídeo de ontem. A gente vai ver agora o jogador falando que vai fazer gol no remo. Não vai não! A gente vai fazer, Brabo. A gente vai fazer, não, a gente vai ver o técnico do Porto Velho falando. A gente vai ver o jogador falando que é a briga de Davi contra Golias. É isso aí, pessoal, mais antes do vídeo. O que a gente tem que fazer, Brabo? É isso aí, pessoal. Deixa o like, inscreva-se no canal, curte aí. E não esquece de curtir, que é pra chegar nas torcidas de Remi e Pai Sandu. É isso aí, bomba. Não esquece de curtir, galera, e dá o play, produção. Bom, galera, o seguinte, o primeiro vídeo já vai rodar já, é do esporte de lá. Te liga no que eles estão falando aí do confronto entre Porto Velho e Clube do Remo. É o jogo do ano, é o jogo da vida dele. Talvez seja Remi e Pai Sandu lá os jogos que vai ter. Seja pra eles o maior evento do ano. O jogo de hoje é para o Porto Velho. A Copa do Brasil está batendo na porta. Respeita muito a equipe do Remo, tem um investimento alto, tem equipe forte. Mas a gente também vai trabalhar. Depois da atenção deles, a vantagem em parte deles, não vai ser o principal. No principal, a gente trabalhar concentrado, suar muita camisa, pra fazer um grande grande e vir essa vitória. Então, sonhado não só pra o Porto Velho, mas pra a cidade, né? A gente sabe que juntos somos todos fortes. Vocês ouviram, nessa entrevista do técnico aí, pra eles é um sonho passar pelo clube do Remo. Não é uma coisa possível, mas pra eles é um sonho. Então, Remo, cuidado, que eles estão vindo pra cima de tu aí. Aí, os valores do ingresso. Porto Velho anunciou pontos de ingressos. A equipe disponibilizou os ingressos no valor de R$50,00 a inteira e R$25,00 a meia. Para o jogão de bola contra o Remo, na terça-feira, às 3h30, sobre o Sol Rondonis. Para mim, tá muito caro, R$50,00, cara. A galera do Norte não tem esse poder aquisitivo todo, não. Então, tá em Grécia como se fosse uma Libertadores, eu acho, né? Ou não, sei lá. É um confronto mesmo pra eles lá, se eu tá caro. Bora pro... Do Porto Velho, né? Por mais que seja um clube aqui, em Rondônia, já... O principal clube hoje, né? Do nosso futebol. Mas, enfrentando o Remo, que já tá... Já começou a temporada já há algum tempo. E é um clube grande, né? Daqui da região Norte. Onde que o Porto Velho pode acabar levando alguma vantagem? Ai, que burro! Dá zero pra ele! Pergunta básica. Onde o Porto Velho pode levar vantagem no Remo? Aí te liga no que ele vai falar aí. Que é muito engraçado é que ele vai falar umas coisas... Que eu tô falando um tempão. Que é o campo e é o clima de lá, que eles acham que é mais quente que é aqui. Por causa do horário. Te liguei. É um jogo só. Eu acho que a gente tem que... Tem que aproveitar ao máximo a questão do nosso gramado ali, né? Do estádio Luiz Ferreira. Gramado. É um campo onde a gente conhece. Onde a gente treina em cima dele. A gente sabe como é que a bola tem que chegar no pé do nosso companheiro. Quente. Eu acho que pode ser um dos fatores dele, né? A gente já tá treinando no horário do jogo. Provavelmente seja às três horas da tarde, né? Ainda não confirmado. Mas a gente tá preparado pra... Faça chuva, faça sol. A gente tá muito preparado e muito convicto desse jogo. Como é que é? Vocês viram, galera? Eles estão muito preparados e convictos desse jogo. Ou seja... É vencer ou vencer pra eles. E como eles falaram. Já estão acostumados com o gramado. Com o seu doceiro, ele tem esburacado. Estão acostumados com o clima lá. Que eles falaram que estão treinando às três da tarde. Eu não sei se o Remo tá treinando nesse horário. Mas eles já estão se preparando. Ou seja, se o Remo entrar com o sapato alto, vai pegar a taca lá. Isso serve pra o País Sandu também. E dá o play, produção. No quarto vídeo. Acho que é o quarto, né? E a Emerson Bacas. Pô, ídolo da torcida da locomotiva. Campeão treino. Só o trabalho eu irá dizer, né? Que a gente irá acabar de fazer nesse jogo. E creio que a gente tem total condição de surpreender a equipe do Remo aqui. É uma grande equipe, né? Nós sabemos disso. Estamos cientes disso. Mas ali dentro é 11 contra 11. Cês viram que ele falou ali dentro é 11 contra 11. Ali dentro não tem nem mamãe e papai. E te ligando o que ele vai falar aí. A promessa é que ele vai fazer pra torcida do Porto Velho. E cê vai tá lá, doido pra meter o gol. Te ligando aí. Se Deus quiser eu vou fazer o gol. É rio. É assim que eu gosto, velho. É assim que eu gosto, velho. Cês ouviram, galera? Se Deus quiser eu vou fazer o gol. Cara, ele tá prometendo amassar o clube do Remo mesmo, ó. Cês jogador do Remo ticano o que ele falou. Repete e coloca aí mais uma vez aí, pro senhor. Sem dúvida, sem dúvida. E cê vai tá lá, doido pra meter o gol, né? Se Deus quiser eu vou fazer o gol. Ele falou mesmo, Bruno. Esse cara é brabo. Parabéns pra ele. Tá vendo, Bruno? Tá vendo? Entendeu? Cê é jogador, pô. Pegou as precisadoras e falou que vai fazer o gol no Remo. Bom, a gente tá prestes a ter um novo... Quinto vídeo, galera. ...prada, né? Copa do Brasil. E o Porto Velho vai pegar o Remo do Remo. Chega no que ele vai falar aí, galera. Como é que cês têm se preparado, né? Sabemos que o Remo é um time grande, né? E o Porto Velho é... Tá começando. Um time novo. Mas a gente tá trabalhando forte. Trabalhando forte. Confiando sempre em Deus, que a gente vai conseguir nosso objetivo, que é ganhar de gigante. Maravilha. Tá todo mundo preparado pra isso? Cês ouviram, galera. Remo é um time grande, um gigante, do norte. O Porto Velho, ele quis falar praticamente que é um time pequeno. Um time que tá começando agora. E que é Davi... É verdade. ...contra Golias. Quer dizer, às vezes não. O que tu acha que vai vencer? O Davi ou o Golias? Não esquece de comentar aí, deixar o like pra ajudar a gente. E continua o vídeo. Estamos. Todo dia treinando forte demais. Maravilha. Tá todo mundo preparado pra isso? Estamos. Todo dia treinando forte demais. O professor Renan tá pegando firme, junto com o Marcio aí, a comissão. E eu creio que... Tão treinando. A gente vai fazer um bom jogo e vai conseguir o resultado positivo. Reprovada! Cês viram, velho? Todos eles falam em vitória. Não falam não, a gente vai empatar, a gente vai jogar por jogar, não. Eles querem se classificar, eles querem fazer história. Eles vêm pra cima do Clube do Remo, eu tô avisando. Quem avisa, amigo, é. E o último vídeo é sobre o ingresso aí, galera. Vocês aí que vão viajar ou que não vão, que moram lá, que são paraenses, que são do sul do Remo. É 50 pau o ingresso, beleza? Esse é o vídeo de hoje, um vídeo rápido. Deixa o like, inscreve-se no canal. Curte aí. Amanhã, três e meia da tarde, Porto Velho e Clube do Remo. Até o próximo vídeo. Um abraço pro jogador Pacas, que comentou no meu canal e falou que vai fazer gol no Remo. Valeu! Pensão quanto ao jogo do Porto Velho. O jogo foi passado pra terça-feira, já era terça, passou pras três e meia. E os ingressos não chegaram ainda em Rondônia, mas devem ser vendidos em alguns pontos aqui na capital, com a inteira a 50 reais e a meia a 25 reais. Mas a gente está em cima dessas atualizações e não aguardo também.